Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Flip Garage E aí galera, conseguimos o que vocês tanto pediram Parola GRS, famoso GR Sport Vem com algumas modificações, como a gente pode ver aqui Aqui na frente a grade é diferente, tá diferenciada Tem esse aplique preto aqui que não tem no nosso Audi, no XEI, etc O para-choque também é diferente, tem essa grade colmeia aí na parte baixa Se fosse uma entrada de ar falsa aí, que ela dá uma encorpada na frente do veículo Bem bacana, teto solar, teto do carro é preto, um black piano Os retrovisores também, isso aqui dá a parte de fora, o que a gente pode ver também A roda é a mesma, só que ela é diamantada só nas pontas E pintada de preto lá na parte de dentro Lá na nossa Dualtis, aqui dentro é preto e por fora é diamantado É o contrário Outra coisa Ela vem com esse logozinho da GR aqui na lateral Dá identificação do modelo O espelho retrovisor também é black piano Aqui na parte de trás, a lateral não muda nada, só as rodas mesmo Na parte traseira aqui, a gente tem o aerofóliozinho, bacana, pintado em preto Simula da Toyota, igualzinho também, tem um GR Sport aqui E aqui embaixo a gente tem um extrator aí, sei lá, um aplica aerodinâmica aqui E a saída do escapamento também, que a gente não tem na Altis, na XEI, nem nada Só nessa versão A gente pode ver também, tem um body kit Ela é como se fosse o para-choque do nosso, só que colocado um body kit por fora Aparentemente também, essa saia lateral, ela é um pouco diferente, ela tem um design mais abaulado Mas não mais é isso Esse carro aqui, ele é baseado na versão XEI Ele não é baseado na Altis, ele pega o farol da Altis, ele pega o ACC ali do Altis E agora na linha 2023, vem todas as versões Mas ele é baseado na versão XEI Em termos de mecânica, motor, câmbio, não muda nada Eu vi que ele tem uma leve diferença aí na parte de suspensão Parece que retrabalharam a suspensão do carro Mas já adianta assim, andando, eu não senti nenhuma diferença, para falar a verdade para vocês Vamos ver aqui dentro Como a gente pode ver aqui dentro, ele lembra muito a versão XEI Que é tudo escuro, né? Tudo preto Só que a diferença é que a gente tem essas costuras vermelhas aqui Deixa eu desligar isso aqui Outra coisa, como eu disse Ele é baseado na versão XEI, então ele não tem banco elétrico O banco dele é manual A gente tem a inscrição GR aqui no banco Mas esse banco aqui é bem bacana Porque essa parte do meio é tipo um suede, um alcântara É um negócio bem bacana E nas laterais são couro também, costurado em vermelho Tapetinho aqui da versão GR Sport também Vamos entrar aqui dentro Entrando aqui dentro, o que a gente tem diferente? O teto é todo preto, não tem teto solar Como eu disse mais uma vez, é baseado na versão XEI com alguns opcionais Painelzinho, a gente tem ali também GR A gente tem uma plaquetinha aqui também Identificando o número desse exemplar Esse aqui é o 397 de mil Então, bem bacana também aqui no botão do Start-Stop Tem GR também, costuras vermelhas No volante, a costura aqui do painel também é vermelha Mas no mais, é praticamente o mesmo carro, cara Ele é, como eu disse Ah, ele vem também com esse diferencial aqui Do carregador wireless Só encostar o celular aí, ele já tá carregando Atrás Mesma forma Os bancos É engraçado que ele é preto Mas por dentro É como se tivesse um tecido vermelho Então a gente olhando meio de lado, ele fica vermelho Olhando mais de frente, ele fica preto Dá uma coisa bem bacana Outra coisa que eu notei aqui É que aqui dentro, a gente Como a proposta do carro é ser esportivo O banco de couro, ele deixa a gente muito solto dentro do banco Já esse tecido, não Você fica grudado aqui no banco Então é uma sensação bem bacana Vamos dar mais uma olhada aqui pra ele Ver o que a gente acha diferente Ah, em relação ao 2020 aqui, ó A gente tem Achei, é engraçado, né A Toyota não botava iluminação aqui No meu não tem Só nesse primeiro botão O resto não tem iluminação Engraçado Então aí ela tem suas Toyotice Que é uma besteira isso, né Vamos ver aqui atrás Mais uma vez Tapetinho aqui da versão GR Vem com essa bordinha vermelha Porta do mesmo jeito Vem esse aplique vermelhado Tudo é soft touch Igual lá no nosso Como eu disse aqui uma vez O que eu sinto aqui dentro Um pouco de falta de luz Porque ele é muito escuro aqui dentro Como ele é preto Banco é preto Painel preto Teto preto A gente se sente muito escuro Da mesma forma Quando eu andei lá no XEI Eu falei pra vocês No Altos a gente tem uma sensação de maior espaço Como essa parte aqui É puxada pra um bege O teto solar deixa entrar mais luz A gente tem uma sensação de amplitude aqui dentro O espaço é esse Regulado pra mim lá na frente Lembrando que tem 1,76 Tem o que? 4, 5 dedos Corolla não é tão espaçoso dentro Mas é um espaço ok Aqui atrás também A gente tem a maçanetinha É... Prateada Mas no mais é isso, pessoal Basicamente igual o nosso Só que com essas diferenças aí Pra dar um charmezinha mais Vamos olhar aqui o Porta-mala Que também não muda nada Mas Pediram pra gente gravar a GR Eu pedi Ah Solerinha de porta aqui também Não sei dizer se é original Mas Esse exemplar aqui tem Porta-mala Se não me engano São 470 litros Se não me engano Ele tá com opcionalzinho aqui De Uma bandeja Que inclusive é bem bacana Você pode derramar líquido aqui Não vai ter nenhum problema Eu tô com as malas aqui dentro Mas Igualzinho no nosso carro também Mesma coisa Mas bem bacana, cara Ele tem esse Apelo mais Jovial Digamos assim É... Diferente lá daquela Daquela É... XRS Que a gente tinha Antigamente Agora a GR, né Na XRS A gente não tinha Nenhum tipo de alteração Zero, zero, zero Já que na Na GR A gente tem Que nem eu disse Eles retrabalharam a suspensão Pra quem não sabe A GR é uma divisão esportiva Da Toyota Quando eles botam GRS É como se fosse mais apelo visual Etc Quando... Aliás Quando é GR Quando é GRS Ou é o contrário Um dos dois Ele realmente muda É a parte de ralí Etc Tanto que a gente tem o IARI GR É o GR Só GR A gente tem o IARI GR Que é um carro 1.6 turbo Tem apelo realmente esportivo Então até Cogitando de trazer O Corolla É... Rete lá de fora Que também é o GR Aí ele vai vir Com 1.6 turbo Etc É assim Quando ela bota o... É... Quando ela coloca o esporte É só essa parte Essa parte de Estética Etc Nesse carro ainda Teve um retrabalho Do mesmo jeito Teve lá na SW4 Na SW4 Na GR Sport também Teve um trabalho de suspensão No mais é tudo igual Tudo igual Tudo igual Mas bem bacana Pra quem gosta Tipo assim Gosta do Toyota Do Corolla Mas acha que ele tem Um visual assim Meio Tiozão Que nem o pessoal fala Esse aqui é pro garoto jovem Que quer destacar No mais é isso A gente vai andar no carro agora Vamos ver como é que se comporta Vamos ver se tem alguma diferença Perceptiva Nessa parte de suspensão E eu vou passar pra vocês Beleza? Curtem o canal aí Se inscreve Comenta Mostra o canal pro amigo Vou ficando por aqui Até a próxima E fui